Da noite está tão escura E aí vem o luar Houve uma voz muito longe daqui Que abalou meu coração Da noite está tão escura E aí vem o luar Houve uma voz muito longe daqui Que abalou meu coração A espera de um colapso Suava óbvio Todos aguardavam um surto psicopático Me tranquilizo Enquanto chove granizo Organizo e sempre viso O esquema tático friso Na plataforma de pisos Soavam como avisos Nos metafóricos risos Eu ouço os piores gritos É como o tempo útil Essa champanhe fútil Este redondo glúteo É dono do meu pensamento Sua atitude drástica Emolada elástica E na sua ginástica Uma beleza plástica Tudo para plagiar Clássica Como um bom seno Uma pitada acima Uma pitada acima Da noite está tão escura E aí vem o luar Houve uma voz muito longe daqui Que abalou meu coração Com todo respeito ao trabalho de meus irmãos parceiros artistas As flores nascem de meu tornozelo Seguindo o sol que ilumina meu peito egoísta Seguindo o direito Esquerdo já se perdeu Diante da vida e seus pontos de vista Considerei meu jovem prodígio Mas homem de ferro não brinca o serviço Entretenimento já me devem mais Que o conceito raso de desgaste físico Eu te procuro um mínimo Agora me devem mais que o espírito Achou que podia mexer com o satã E seguir apenas parindo disso Caminhou loucura Bate de frente com a sanidade do teu labirinto E só você mesmo pra achar Que essa seria uma noite tranquila Só você mesmo pra acreditar Que todos de nós diante da vida permaneceriam vivos A noite está tão escura E aí vem o luar Houve uma voz muito longe daqui Que abalou meu coração A espera de um relapso Suava atrás Todos aguardavam um surto antropofágico Em um breve deslize, deslize Um instinto reprise Um sentimento extinto Um pensamento me atinge Por um momento incomoda Vou der o tempo lá fora Dizem que fique por hora Só tira embora me aflige Não queras gostar de mim Só tira embora me aflige Só tira embora me aflige Tira embora me aflige Tira embora me aflige Tira embora me aflige